Pessoal, hoje eu trago-vos um vídeo diferente e vou-vos levar à cozinha do restaurante que me proporcionou uma das melhores experiências gastronómicas dos últimos tempos, o Mã. O meu nome é Ricardo Casqueiro, eu sou o chefe do Mã, o Mã foi um espaço de sushi que nós criámos, mas neste caso tem a ver com a uma casa, a uma casa significa sub to the chef, significa neste caso sou eu que decido o menu, varia semanalmente e até diariamente, isso tem a ver de acordo com os produtos que nós temos diariamente, tem a ver com o país que nos chega diariamente. Aqui a rotina de uma diária consiste com eu acordar às oito e meia e a primeira pessoa que eu tenho algum contacto vai ser a Dona Fátima. Então tenho aqui as lulas. Ok, então a regma maior. Sim. A Dona Fátima faz parte do mercado de Coimbra e é a peixeira que me acompanha desde o início do negócio. Ok. Cheguei uma terça-feira, não via peixe lá nenhum e ela era a única que tinha peixe. Eu na altura não sabia que ela era a mais conhecida aqui, pelo menos sem querer. Ela deu umas sardinhas. E eu disse, podes levar ainda porque é bom, mas se não for, vens cá que eu devo-lhe o teu dinheiro. E eu tratava-o para o senhor nessa altura, agora é que já o trato por tu. A partir de aí é uma relação de confiança, sempre que ela tem bom peixe, diz-me. Se não tiver bom peixe, não me diz, não me diz nada, nem se quer me liga. Nós não negociamos preços, não falamos disso. Se for bom eu pago por ela, se não for, ela também não me diz. E ela é a minha referência em termos de peixe da nossa costa. É o peixe que fomos pescar hoje. Este é o peixe que eu tenho aqui desde sexta-feira. Sexta-feira, sim. Este é o peixe que eu vou utilizar. Eu no mínimo vou sempre dar ao peixe quatro dias de maturação. Apesar de nós emprescar o peixe o mais fresco que conseguimos, o que fazemos a seguir é fazermos a maturação do peixe. O atum vai ter maturações maiores. Peixe como alírio vão ter maturações maiores. Peixe branco como o robal, o cherno, sempre para cima de quatro ou cinco dias de maturação. A maturação é essencial neste menu Amacásia que nós estamos a construir. Apesar de nós aqui não abusarmos muito das maturações, a maturação vai ser uma pedra fundamental aqui no mar. Esta já tem mais. Pode-se logo ver pela... Pela secura dela, que já está mais... Que já está a ter muito mais a umidade do peixe. Eu diariamente faço só isto. Que é tiro sempre um quarto de peixe, o resto volta para a maturação, ok? O que nós vamos conseguir, através da maturação do peixe, Para além de extrair muito mais a umidade do peixe, também vamos conseguir concentrar muito mais sabor no peixe. E vamos dar muito mais umami ao peixe. Para além disso, tem que ir a uma forneçora de peixe dos Açores. O peixe dos Açores é um peixe também muito apreciado aqui no mar. Em que nós trabalhamos muito, desde lírios, cavalos gigantes, carapaus gigantes. Esse peixe também vai ser introduzido no menu do mar. A qualidade do atum vai ser fundamental no restaurante de sushi. O restaurante de sushi não consegue existir sem uma boa qualidade do atum. Nós aqui, para mantermos a nossa qualidade constante, a balefego é o que nos tem mantido. Isto é uma barriga de atum da balefego. Isto são as duas partes do atum que eu vou explicar já a vocês. Esta parte é que tem menos gordura. Esta é a minha favorita, chuchotoro. Esta é que vai ter mais gordura, ok? É possível ver a gordura pela quantidade de veios que esta tem. Esta não tem. A partir das duas da tarde, eu e a minha equipa começamos a perceber qual é o menu. Isto tem a ver com a construção de molhos, abertura de peixe, marinadas de peixe, etc. Hoje, hoje, experimentas tu? É a prova do chefe. O touro, chuchotoro e aqui... Akami. Akami. Soja de wasabi. Isso já está muito bom, é-se? E um gajo muito feliz. Isso está do caralho. Isso está muito a bom mesmo, pô. Isso está mesmo tal. Rídico. O Sushi ensinou-me muito. Uma delas é... Eu era uma pessoa com pouca disciplina, trabalho, era uma pessoa com pouca disciplina. O Sushi ensinou-me muito em relação à disciplina, em relação ao rigor, em relação ao que é... Tu fazes nigiris todos os dias da tua vida, ou tu tens uma grande disciplina e também compreendes que existe uma determinada evolução só dentro de uma determinada coisa, ou vais por isso ou não vais. O wasabi fresco é a raiz, é natural, é o wasabi. O wasabi de pacote, o wasabi em pó, só contém 1% do wasabi. 99% vai ser a raiz picante, ou vai ser outras coisas que agora também já não recordo de todas. E de facto sim, o preço disto é relativamente aos outros, não há sequer comparação. O que é mais ou menos? 250 euros o quilo. Hoje para o menu Omakaze vamos ter Lírio, Rebalo do Mar, Cavala, Carapau, Dourada do Mar, Akami, Chutoro, Otoro, Lula, Salmete e Vieira. Isto é o asabi fresco. Agora vou só preparar alguns pratos daquilo que eu sirvo aqui. Otoro, vou aturar durante 15 dias. Isto é o merengue, isto foi acabado de fazer, ok? É o merengue que a Fernanda estava ali a fazer. Este merengue é o merengue salgado à base de dashi e soja branca. Eu não te queria fazer isto, mas estás pronto para isto. Nós aqui escolhemos o grão mais pequeno do arroz. Este precisamente vem de Nigata, dos terraços de Nigata. É o grão que nós estamos a utilizar agora. O vinagre vai ter esta cor. Isto tem a ver com o facto de nós estamos a utilizar o vinagre vermelho com 3 anos em barrica. Isto está muito abrondido. Qual é que é o segredo de fazer um Nigiri? Experiência. Fazer muitos Nigiris. O meu Nigiri, eu meto 10 gramas de arroz. E a partir das pressões, o que eu faço é pressionar o menos possível. Dou-se a forma ao arroz. Eu dou-se o arroz. E a coisa é a outra coisa. Eu sou a prazer. Eu sou a prazer. Isto é um nigiri tom, estás a ver a técnica, tu consegues ver, quando aumente o nigiri em cima, as pontas estão a cair, este é o nigiri mais desengancelado, mas é o que sabe melhor. O pai está a desfazer-se um bocadinho mais, porque se um bocadinho, como ele tem mais gordura, agarra-se menos a horrores. A Fernanda vai se focar nas sobremesas, porque as nossas sobremesas é uma parte que nós não negligenciamos todo, tentamos que tenha qualidade, e a partir daí ela começa a tomar com outras sobremesas. Isto é uma mousse de pera e gengibre, isto é um glaze de chocolate preto e sésamo, isto é um senbei, que é um biscoito japoneso feito à base de sésamo, e isto é um caramelo de miso. Não há nada que não preste, não há nada que não preste, não isto é bom, e agora provei com o biscoito. O que é que faz daqui bem satisfeito? Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, isto é muito mais o estilo de vídeo que eu quero começar a fazer aqui para o YouTube. Muito obrigado ao Ricardo e à equipa por nos terem recebido, pá, venham visitar o Mã, o sushi é incrível, foi das melhores experiências gastronómicas que eu tive nos últimos tempos. Obrigado por tudo, sigam no Insta, já sabem, beijinhos. Obrigado Jorge. Tchau. 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 Obrigado.